Panorama noventa e cinco. Como divulgamos a abertura aqui do nosso Panorama noventa e cinco, a gente conversa agora ao vivo aqui no nosso programa com o prefeito aqui do município de Caicó, doutor Tadeu, doutor prefeito, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama noventa e cinco, né? Esse programa aqui é tão bem eh escutado por todos os nossos cidadãos e me colocar à disposição de você, Geraldinho, de todos os ouvintes, eh dizer que eu tô aberto a a tudo, né? Vamos começar então pela eh semana passada, nós tivemos aqui a a apresentação dos números da festa de Santana dois mil e vim três, né? O Fé Comércio, como sempre, ele realiza pesquisas eh dos impactos financeiros, tanto do carnaval como da festa de Santana, era o que o município realmente esperava, prefeito? Marcos, é o seguinte, né? Eh a gente desde do do ano de dois mil e vinte e dois nós tivemos em dois mil e vinte e um ainda a vigência da pandemia, né? Que a gente não conseguiu realizar a festa de Santana, então eh o município de Caicó, né? Na nossa gestão, nós conseguimos realizar os anos de vinte e dois e vinte e três eh e em todos os eventos, né? A Fé Comércio em parceria aqui com a Associação Comercial, com a CDL e com o Sindicato do do Varejo, né? Eh faz essa pesquisa de avaliação e sobretudo essa pesquisa ela serve, né? Como balizador, né? Os números desse ano, Marcos, superaram as nossas expectativas, né? Foram números muito positivos, né? O que demonstra que houve um trabalho, né? De todos os o as secretarias, de toda a sociedade civil organizada, da paróquia de Santana, né? É evidente que a Secretaria de Envolvimento Econômico e Turismo, através de Mara, né? E da Secretária Mara e do Secretário Adjunto Geógio, acaba capitaneando mais a frente da da realização dos eventos, mas a gente sabe que tem que ter a contribuição da Secretaria de Saúde, da Assistência Social, da Infraestrutura, da Educação, né? Das Finanças, da Controladoria, da da equipe de licitação, da Secretaria de Administração, então eh acaba que todas as secretarias participam muito ativamente da realização eh da festa de Santana, né? A gente tem na Paraíba, né? A maior parte dos municípios realizam a as festas de São João, aqui no Rio Grande do Norte muda um pouco esse esse modelo porque a gente acaba realizando as festas da das padroeiras dos municípios e Caicó tem um dado mais relevante pra que se realiza a festa de Santana, Marcos, porque nós temos aqui considerado pelo IFAM, né? Eh a festa de Santana como um patrimônio material do nosso país, então isso é muito importante, não é fácil conquistar esse título e a gente sabe que além da festa de Santana tem um caráter muito importante, né? Do ponto de vista cultural e religioso, né? É a maior festa religiosa do estado do Rio Grande do Norte e e evidente que o fato de ser a maior festa religiosa do estado também coloca como uma das maiores festas eh do Nordeste, né? Festas de de eh religiosas eh então eh a gente precisa realmente eh preparar a cidade pra receber e também trazer eh essa preparação como motor de desenvolvimento, né? Porque isso acaba gerando emprego e renda e só pra você ter noção, Marcos, pela pelo que foi apurado aí pelo pelo Instituto, né? Fé Comércio de Pesquisa, né? Foi movimentado um montante de quase oitenta milhões de reais e é importante você fazer uma comparação, por exemplo, a Prefeitura de Parnamirim agora realizou o Sanjão do Sabugo, né? né? Houve um investimento só em atrações, eh um montante aí de quatro milhões de reais, só em atrações na festa do Sabugo. Lá movimentou algo em torno de sessenta milhões de reais. Caicó, né? Houve um investimento em atrações na ilha de Santana de quatrocentos e trinta mil reais, ou seja, a gente conseguiu ter um retorno pra sociedade, talvez aí quase cento e cinquenta por cento em relação a a a Parnamirim, com investimento muito menor, né? Isso demonstra o seguinte, que a festa de Santana realmente ela tem uma capacidade de geração de emprego e renda eh fora do comum e isso nos coloca na obrigação, né? De preparar a cidade de Caicó pra receber a festa e sobretudo receber os nossos visitantes. Só também pra deixar um dado relevante da festa, Marcos. Ano passado, quando a pesquisa foi feita, nós tivemos uma taxa de renovação, não aquilo que nós esperávamos, por exemplo, acho que foi em torno de vinte por cento. Esse ano, a quantidade de pessoas que vieram pra Caicó pela primeira vez, pela pesquisa, foi trinta e quatro por cento, ou seja, teve uma taxa de renovação do público de trinta e quatro, quase trinta e cinco por cento, o que demonstra que o evento, se bem organizado, ele tem uma perenidade aí, uma capacidade de se tornar grande por muitos e muitos anos. Então, isso não é só as atrações, né? É a qualidade do povo de Caicó, é a qualidade da nossa culinária, nós tivemos aí uma mudança na qualidade dos serviços prestados em bares, em restaurantes, no nosso comércio, então isso acaba inserindo Caicó realmente como uma cidade que pode movimentar muito o turismo nesse nesse mês aí de julho. Então, a gente fica muito feliz, os números nos surpreenderam, mas também aumenta a nossa responsabilidade para o ano que vem. É claro que algumas pessoas criticam, ah, o município ao invés de fazer gastos com festas, poderia fazer gastos na saúde, na educação, aquela coisa toda, né? Para que o ouvinte possa entender, o que é que tipo de retorno, por exemplo, o município tem com a realização do evento como esse? Olha, Marcos, só para vocês terem noção, né, o também foi aferido pela pelo Instituto Fé Comércio, a cada um real investido, né, na festa de Santana teve um retorno para a sociedade em torno de cem reais, né? Então, Caicó ganha com o ISS, ganha com o ICMS, né? Quando o comércio acaba aumentando suas vendas, isso automaticamente volta para o município. Então, praticamente, esse investimento que foi feito na ilha de Santana, em atrações, Marcos, ele foi retornado para o município, numa cifra talvez até maior, eu não tenho o número exato, porque a gente tem que olhar a sazonalidade, especialmente em relação ao ano passado, mas numa projeção aqui, numa prospecção, até assim, não tão feliz, a gente teve um retorno aí, em torno, pelo menos, de seiscentos, setecentos mil reais, diretamente para os cofres da prefeitura. Isso é muito, muito salutar, porque a gente sabe que boa parte desses eventos culturais não existe esse retorno e a gente aqui tem a capacidade de ter esse retorno. É evidente que a população de Caicó, ela precisa que os serviços aconteçam de maneira satisfatória, né, Marcos? Se você for pegar todos os indicadores, né, de avaliação dos serviços de Caicó, nós nesses quase três anos de gestão conseguimos melhorar e muito, por exemplo, não era costumeiro ver Caicó receber esse prêmio do Bande Cidades, né? Nós fomos finalistas em quase todas as áreas de atuação, né? Nós fomos finalistas em infraestrutura, em saúde, em educação, em assistência social. Caicó ficou entre as três melhores cidades em praticamente todas as áreas nas avaliações dos serviços públicos e isso não é dito, né? Não foi uma pesquisa que veio aqui fazer, né? Isso aí é através dos indicadores que são colocados nos sistemas. Por exemplo, a nossa avaliação do Previne Brasil esse ano, ela vai superar a avaliação de dois mil e vinte e dois, né? Isso demonstra que a qualidade dos serviços que são prestados nas unidades básicas tem melhorado. O IDEB de Caicó, nosso secretário Sérgio, tem um trabalho aí intenso pra gente melhorar os parâmetros de avaliação do IDEB. Agora, é evidente, Marcos, que a dívida da prefeitura de Caicó com o povo de Caicó é muito grande, eu não vou conseguir sanar, nossa gestão não vai conseguir sanar essa dívida, porque foram muitos anos aí, por exemplo, a gente pegou das trinta e duas unidades escolares do município, Marcos, todas elas com necessidade de reforma, de adequação. Nós pegamos das quase cento e sessenta salas de aula, nós só tínhamos cinquenta salas de aulas climatizadas. Nós já climatizamos, já vamos adentrar aqui em dois mil e vinte e quatro, com a climatização de mais de sessenta salas de aula. As unidades básicas de saúde, Marcos, das vinte e quatro, aqui eu quero parabenizar o Conselho Municipal de Saúde, na pessoa do ex-presidente Procop e da atual presidente Fábia, eles fizeram um relatório, né, pegando também a saúde da zona rural, das unidades básicas como um todo e levou esse relatório até o Ministério Público e a gente fez um termo de ajustamento de conduta pra ir fazendo essas reformas paulatinamente. Das vinte e quatro unidades, todas estavam com necessidade de reforma e ampliação. E a gente teve que pegar os recursos que nós conseguimos através dos mandatos aí do ex-deputado federal Rafael Mota, que tem uma emenda praticamente que ia ser perdida, né, lá no pro alto da Boa Vista, a gente conseguiu colocar em recurso próprio quase duzentos mil pra reformar lá. Nós conseguimos, né, fazer a reforma do recreio, do pau d'arco, estamos fazendo laginhas, Valfredo Gugel, entregamos recreio também agora recentemente. Então, Marcos, é uma situação que a dívida é muito grande e aí você tem que trabalhar em cima de prioridades e não é fácil você resolver todos os problemas de uma vez por todas. Essa situação de pavimentação, Marcos, só pra vocês, e eu digo que é pouco porque eu sei a necessidade da população de Caicô, mas só pra você ter uma noção. O prefeito de Currais Novos, Odon, que tem feito uma boa gestão lá na cidade de Currais Novos, inclusive foi reeleito, nos quatro primeiros anos de mandato do prefeito Odon, ele calçou em torno de cinquenta ruas. E Currais Novos, né, a gente sabe que Caicô é maior, Currais Novos a libera em torno de quarenta e cinco, quarenta e seis mil habitantes, Caicô tem sessenta e dois. A situação fiscal do município de Currais Novos é muito melhor do que a situação fiscal do município de Caicô. Nós vamos terminar dois mil e vinte e três com a pavimentação de mais de sessenta ruas, né? Estamos fazendo uma recuperação agora de alguns calçamentos que a cidade toda tá esburacada porque infelizmente nós tivemos dois, temos dois problemas no calçamento, Marcos. Primeiro que a malha é antiga, né? E segundo que a gente teve a obra de saneamento que todo Caicô sabe, isso não é novidade, né? É, teve um prejuízo muito diretamente e a gente inclusive tá cobrando agora dessa empresa que retomou a obra ali da Zona Norte pra que faça a reparação do conserto de pavimentação tanto de paralepípto quanto asfáltica de maneira adequada pra que não fique o legado negativo da obra de saneamento, porque a gente sabe que o legado positivo é muito grande, né? É, porque a gente vai ter aí o saneamento básico vai terminar essa obra deixando Caicô mais de cinquenta, sessenta por cento saneada e isso é algo muito importante. Nós começamos dois mil e vinte e um com vinte e poucos por cento de de saneamento básico na cidade e vamos terminar dois mil e vinte e quatro provavelmente com apoio do governo do estado, né? Da Caerne com a cidade com quase sessenta por cento de saneamento com a meta pra dois mil e trinta e dois de cem por cento da cidade saneada. Agora, é evidente que não pode ficar esse legado negativo como ficou nas outras ruas, né? E a gente agora tá conseguindo as equipes da prefeitura, Marcos, elas são muito pequenas e a gente tem uma dificuldade operacional das equipes. Então, a gente conseguiu aí fazer uma contratação e a empresa tá pegando aquela rua Felipe Araújo Pereira. Aqui no bairro Paraíba, né? No bairro Paraíba, que inclusive de todas as ruas de Caicó é que tinha maior problema. Mas vai, 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 no caso, é beneficiador da Caicó, esse serviço de recuperação do asfalto? O que que acontece, Marcos? Essa empresa tá fazendo a Felipe Araújo Pereira, que a rua que tava numa situação realmente muito ruim e a gente tem as equipes da prefeitura fazendo os trabalhos nas outras, nos outros bairros. Por exemplo, terminou semana passada João XXIII, que tava ali na passagem molhada, ali pegando na Nova Jerusalém, que a gente chama de Baixa da Cachorra, também com muita dificuldade, adentramos o Serrote Branco e agora tá faltando, assim, de maneira mais pontual, a parte aqui da Zona Leste. Então, pegando aí Castelo Branco, Nova Descoberta e também pegando a parte aqui do Penedo, desse Penedo aqui perto da Igreja de Santa Marta de Betânia. Então, a gente deverá agora, nesse mês de finalzinho de novembro, adentrar nessas outras comunidades, pra em dezembro, se Deus quiser, antes da emancipação política de Caicó, no dia do Caicó em movimento, a gente ter resolvido aí mais de oitenta por cento desse problema. Há uma fiscalização, por exemplo, do município, nessas obras novas de pavimentação, pra que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu com essas antigas? Olha, Marcos, boa parte dos recursos que a gente conseguiu de pavimentação, eles são recursos vinculados à Caixa Econômica Federal. Então, todos os projetos, além de serem feitos pela Prefeitura, eles recebem a fiscalização da Caixa Econômica. Tanto, por exemplo, na hora que a gente encaminha o projeto pra Caixa, o fiscal da Caixa Econômica, Marcos, ele vem até a Caicó pra olhar como é a rua e tudo mais, olhar se a drenagem tá correta e os pagamentos, eles são feitos pela Prefeitura, a gente manda o boletim de medição pra Caixa e a Caixa é quem faz a liberação dos recursos, né? Qual o problema, né, de Caicó? Nós temos ruas muito acidentadas, né? Então, por exemplo, a gente teve aqui essa, essa obra aqui da passagem molhada da solidade, né? Todo mundo achou que tinha sido um defeito da pavimentação, na verdade, o que aconteceu aqui foi o seguinte, e existia um terreno, existe, na verdade, um terreno paralelo à rua que o dono do terreno, é, cavou uma vala pra construir a fundação, então foi numa época de chuva, então a água entrou nessa vala e acabou minando o calçamento por baixo, então não foi um problema, é, evidentemente, da construção da obra, a Prefeitura tem que fazer o reparo? Tem, mas não foi um problema da obra, então, são situações que são inerentes e acabam acontecendo em virtude dessa, dessa, dessas depressões que acontecem nas ruas de Caicó, mas assim, a gente tem uma equipe hoje, inclusive, quando a gente assumiu a gestão, Marcos, é, a Secretaria de Planejamento só tinha um engenheiro pra fiscalizar e elaborar projetos de toda Caicó, só pra vocês terem noção, por, nós estávamos praticamente pra perder os recursos da rodoviária nova, nós estávamos praticamente pra devolver os recursos da ciclovia, estávamos praticamente pra perder esses recursos dessa, dessa escola e dessa creche que a, a senadora Zenari, através do mandato do vereador Andinho e de outros vereadores conseguiram pra Caicó, porque a equipe que existia na Prefeitura não dava conta de elaborar e fiscalizar os projetos, é, a praça do Samanaú também estava praticamente pra se perder, a praça do recreio, o vereador Lobão, que foi quem conseguiu a emenda com o, o vice-governador Walter Alves sabe muito bem disso, algumas obras de pavimentação também estavam praticamente pra se perder, como é o caso aqui da rua, por trás aqui do batalhão de polícia militar, a coronel Bembem, José Hermínio e marinheiro Manoel Inácio, então, por quê? A equipe de planejamento da Prefeitura, ela não conseguia dar conta da grande, do grande volume de contratos com, 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 com a União, então, agora a gente tem uma equipe, inclusive, temos quase cinco ou seis engenheiros, dois engenheiros tomando conta do, da elaboração de projetos e outros três, fazendo as fiscalizações, agora, é evidente que a gente obra, como você vai fazer uma reforma em uma casa, a gente acaba apresentando alguns problemas, por exemplo, essa obra aqui da escola Alsonio Técio, Marcos, o orçamento de toda essa obra, ele já vem pronto, é feito pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, a Prefeitura, qual a responsabilidade da Prefeitura? É fazer o projeto do terreno, nós não tínhamos esses terrenos, praticamente, esses recursos iam ser perdidos, num montante aí de quase seis, sete milhões de reais só da escola, porque não havia terreno, pois bem, a gente conseguiu viabilizar através de uma permuta que nós fizemos com a diocese, a Prefeitura doou um terreno no Serrote Branco para a diocese, e com muita sensibilidade humana, o senhor bispo diocesano, né, através da, da cura diocesana, é, fez a doação em contrapartida de dois terrenos em uma área, teoricamente, nobre para a Prefeitura, porque é numa área realmente carente da cidade, que realmente se encaixa muito bem o perfil dessas escolas, só que ali é um açude, é uma passagem de rio, então a empresa fez toda a parte de fundação e o nivelamento do terreno, Marcos, não está no orçamento da obra, está no orçamento, como não está no orçamento da obra, a Prefeitura tem a responsabilidade de fazer, mas a gente está pactuando, nós temos uma dificuldade de maquinário, foi feita a fundação, e para poder fazer as esquadrilhas, né, fazer, na verdade, é, a colocação dos baldrames, precisa que esse, que esse, que esse aterro suba, então, a gente está aí na programação de fazer agora nesse mês de dezembro, por isso que a obra deu uma paralisada, agora, todo pagamento de obra, Marcos, e aí, é muito fácil você às vezes fazer algum comentário, sem ter conhecimento, né, todo pagamento de obra se dá com duas coisas, primeiro, precisa ter o boletim de acompanhamento da obra, ou seja, está feito o orçamento, né, tem medido ali na primeira medição 300 mil reais, para poder a Prefeitura empenhar e fazer o pagamento, precisa do boletim da engenharia da Prefeitura, feito, é, assinado por engenharia, não assinado pelo prefeito, dizendo, olha, foi feita a medição, acompanhado do relatório fotográfico, então, tudo isso, está alimentado nos sistemas de fiscalização, essas obras de educação, né, o FNDE acompanha religiosamente, e se não tiver esse boletim de acompanhamento da obra com relatório fotográfico, infelizmente, o FNDE manda glosar o pagamento. Tem várias perguntas aqui no nosso WhatsApp, sobre calçamento, ouvindo pergunta, e Nova Caicó, é, não é colocado sequer um aterro nas ruas, não tem uma praça, né, é, pergunta o prefeito se os Canudos e Filhos, é, não fazem parte aqui de Caicó, porque ele fala em todos os bairros e não nos Canudos e Filhos, tem calçamento pra esses dois bairros, Nova Caicó e Canudos e Filhos? Marcos, a gente tá aí na, no trabalho, né, de fazer um anúncio muito importante de pavimentação, é, mas eu quero tranquilizar os moradores do Canudos e Filhos, inclusive houve, isso aí já tá publicado, não, não, não precisa esconder, né, houve já, é, a licitação ontem, a primeira fase da licitação de uma rua pro bairro Canudos e Filhos, a rua Geraldo, aquela rua principal ali descendo da lavanderia, né, Geraldo Barros, e, é, a gente tá pra anunciar aí, eu acredito que a gente vai, vai conseguir anunciar, inclusive no Caicó em movimento, a gente tá trabalhando pra isso, um montante muito grande de recursos que estão empenhados pra Caicó, eu não vou dizer aqui o valor, porque vai criar uma expectativa e hoje nós estamos com um problema muito pontual, Marcos, que todo Caicó sabe que a dívida previdenciária que foi gerada pela aquela questão de compensação que foi orientada pela empresa Virtus, então hoje já tá inscrito no CPF da prefeitura, no CNPJ da prefeitura, uma dívida na União de 45 milhões de reais. Mas foi só por causa daquela questão da Vitus, a dívida que tá lá inscrito no CPF da prefeitura que a gente não ainda conseguiu parcelar e a gente só consegue assinar esses contratos de repasse de pavimentação, é um, eu posso até anunciar de quem são as emendas, é uma emenda do deputado federal João Maia, uma emenda do senador Stevenson Valentim e uma emenda, uma emenda da senadora Zenaide, uma emenda do senador Rogério Marinho. Essas emendas estão lá, inclusive quem tiver acesso aos portais, é, do TransfereGov, que é o portal do governo federal, que tem todas as emendas voluntárias, né, que isso aí não é uma emenda impositiva, a emenda impositiva, ela não vê essa questão fiscal, mas a emenda voluntária, ela precisa, ela obriga que o município esteja com tudo ok em relação à parte fiscal. Então, a gente tá em conversa, essa dívida só consegue negociar com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nós estamos em, é, em contato com a PGFN e temos uma perspectiva aí, que houve um, um, uma modalidade agora que tira todos os, as multas e juros, Marcos, e a gente pode escalonar essa dívida, né, é, e a gente aguardar pra conseguir fazer um refis no futuro. Então, estamos trabalhando pra isso, a dívida cai quarenta e cinco milhões, é, a gente aderindo a esse programa, vai cair pra vinte e cinco, vinte e quatro milhões, e aí a gente vai conseguir parcelar, escalonar essa dívida, pra que quando aconteça um novo refis, a gente consiga parcelar em trezentos, duzentos e quarenta meses. Agora, por que se chegou a esse valor de quarenta e cinco milhões de reais? É, é, no caso, a sua atual gestão, por exemplo, não contribuiu jamais pra que essa dívida aumentasse também? Sobre essa dívida, é, que tá inscrita lá no, no CNPJ da Prefeitura, Marcos, não houve nenhuma contribuição da nossa gestão, inclusive, eu ouvi atentamente as entrevistas, na, seu programa que sempre escuta o contraditório e é importante que isso aconteça, porque aí a população vai poder fazer o julgamento da maneira correta, porque vai ter acesso às informações, mas a nossa gestão não contribuiu em nada pra essa dívida que tá inscrita na PGFM, né? Inclusive, teve uma fala de que o município poderia ter perdido os prazos pra recurso. Ora, bolas, se você verificar todos os processos que foram julgados pela Receita Federal, Marcos, vocês irão verificar que, é, a Prefeitura Municipal de Caicó fez no segundo recurso, encaminhou as documentações que a empresa encaminhou. Quando a gente assumiu, a gente recebeu a notificação e notificou a empresa. E, quando a gente notificou, a empresa mandou a argumentação jurídica, né? E disse, olha, mande isso de novo, nós mandamos. Sabe qual foi a resposta da Receita Federal? No terceiro recurso, foi no segundo, não lembro aqui, dizendo o seguinte, que só tinha mudado a data do texto, que o texto era o mesmo e que a Receita já tinha se posicionado contra a compensação. Não tô dizendo aqui, não vou entrar no mérito aqui de legalidade, né? Mas o que que a empresa deveria ter sido feito? Ela foi contratada, foi paga pra isso, né? Ela deveria ter apresentado uma tese jurídica pra gente entrar com a liminar e fazer o julgamento no judiciário. Porque, inclusive, ela disse na entrevista aqui, que foi no STF. A procuradoria jurídica do município, lá no seus documentos, Marcos, não tem nenhum documento que possa trazer robustez pra que a gente entre na justiça. Porque a gente sabe que aquela compensação, pelo que a gente tem de informação, ela não foi feita da maneira correta. Então, não há mais nenhuma tentativa de, por exemplo, fazer esse recurso. O município vai ter que pagar essa dívida? Vai ter que pagar. Infelizmente, vai ter que pagar porque foram aí quase dois, três anos de não pagamento do INSS. Existe hoje dívidas com fornecedores da sua gestão? Existe. Quanto mais ou menos? Marcos, hoje eu não tenho a dimensão do montante, porque semana passada a gente fez um pagamento aí na ordem de quase de um milhão de reais de fornecedores, né? Foi oitocentos e poucos mil reais, né? A gente tem uma dívida, a Prefeitura de Caicó sempre teve dívida com fornecedores, isso não é uma coisa especial da nossa gestão. Nós reconhecemos que existem essas dívidas, mas estamos, né? Na hora que a gente pega o bolo, né? O pão, quando chega no final de mês o que sobra, nós dividimos. Diferentemente do que acontecia em muitas gestões em Caicó, que por amizade, conseguia fazer um pagamento ou outro de um fornecedor a mais, né? Ou um fornecedor a privilegiado, né? Na nossa gestão isso não acontece. Nosso secretário de finanças, Salmo, na verdade, ele já colocou essa condição, a condição sine qua non, de que eu não me meto na parte de pagamento. Na hora que recebe, no final do mês, a gente estabelece os critérios daqueles que fornecem mais, naqueles que estão com mais pagamentos atrasados e a gente faz esses pagamentos. Mas existe hoje em Caicó serviços básicos prejudicados por essa dívida, por exemplo? Praticamente não, Marcos. Exames de saúde? Não. Na verdade, a gente tem alguns serviços que a gente diminuiu a quantidade, né? Por exemplo, a gente teve que estabelecer um teto para a Liga de Combate ao Câncer, né? Porque tinha muitos procedimentos que não eram a parte de oncologia, que eram realizados na Liga, Marcos, que acabavam ponderando muito e a gente conseguiu colocar, por exemplo, o serviço de pequena cirurgia. Hoje, a gente funciona com um cirurgião e uma dermatologista fazendo esse serviço no Hospital do Ciridó. Por exemplo, a parte de mastologia, de nódulos benignos, a gente também tem conseguido fazer no Hospital do Ciridó de mama. Então, a gente conseguiu descontinuar um pouco desses prestadores para aumentar os serviços nos serviços próprios do município, que acaba diminuindo realmente a despesa. Mas assim, do ponto de vista prático, em relação à sua pergunta, se a gente tivesse um prejuízo grande dos serviços, praticamente a prefeitura estava parada e ela não a para, né? A gente é, inclusive, a gente teve na nossa gestão a infelicidade de praticamente boa parte das lajes que recobrem aqui as galerias ficarem danificadas e serem, a gente tem necessidade de demolir, construir novas. Então, a gente tem garantido as contrapartidas das obras, a gente tem os serviços, de um modo geral, acontecendo no município de Caicó. Agora, evidentemente que a gente tem uma dívida com os fornecedores e a gente faz de tudo, né? Todo final do mês, religiosamente, quando sobra, depois que a gente paga a folha de pagamento, porque a prioridade é a gente conseguir pagar a folha, né? E pagar a folha, inclusive, com seus encargos, com o pagamento dos consignados, pagamentos dos sindicatos, né? Que são vinculados ao desconto em fonte e também do, do, da questão, é, da, do, do patronal, né? Do INSS, etc. É, por exemplo, a gente pegou uma dívida com a Paula e Dentes gigantesca, Marcos, que a gente conseguiu pagar com os bancos, pegamos quatro milhões de dívida com os bancos, com as instituições bancárias. Além de pagar essa dívida, nós conseguimos colocar em dia. E outra situação que a gente também tem se preocupado, né? Apesar de que existe uma crítica, são com as rescisões. Caicó tinha o costume de não pagar as rescisões dos, dos contratos de processo seletivo. A gente não conseguiu ainda pagar toda a rescisão do último, do, do último processo que nós rescindimos, mas praticamente já pagamos quase metade dessa rescisão e queremos, se Deus quiser, terminar o ano com o pagamento completo dessas rescisões dos contratos que foram rescindidos. Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, vamos tentar aqui fazer algumas delas, né? Ouvindo pergunta com relação ao piso dos professores, quando será pago? A gente pagou integralmente o piso de dois mil e vinte e três, nós temos um, um, uma pactuação com o sindicato, a gente tem conversado e temos aberto a situação financeira, é, de Caicó, inclusive, Marcos, quero dizer, que nenhum município do, do Ciridó, né? Você pega aí, Currais Novos, que inclusive tem uma gestão considerada esquerda, né? Progressista, que é do PT. Currais Novos pagou dezoito por cento do piso de dois mil e vinte e dois, a Cari pagou acho que dezoito, Timbaúba pagou vinte, São João do Sabugi pagou pelo INPC, São Fernando, o Prefeito Genilso tá encontrando uma dificuldade enorme pra pactuar, inclusive o piso de dois mil e vinte e três, de, dos vinte e cinco municípios do Ciridó, Caicó foi um dos campeões do valor que foi dado. Agora, os treze e vinte e quatro por cento, hoje a gente não tem condição, porque isso a gente teve que fazer pra garantir os quinze por cento desse ano e agora em dezembro será anunciado o novo piso e se for dentro de um valor é razoável, né? Né? Sem ser uma medida politiqueira, Marcos, a gente vai conseguir honrar o piso de dois mil e vinte e quatro, mas a gente tem que trabalhar em cima da razão, da razoabilidade e a gente praticamente, na verdade, usa integramente o recurso que a gente recebe de Fundeb com pagamento de folha de pagamento da educação, inclusive com complementação de recurso próprio. É, isso tá claro pra todos os professores e quantos professores quiserem, independente da comissão que é formada pelo sindicato, pode ir lá pra prefeitura e verificar as finanças. O nosso problema é de ordem financeira, a gente não conseguiu arcar com os treze e vinte e quatro do ano passado, mas isso não foi uma realidade de Caicó. Todos os municípios do Ciridó, os vinte e cinco municípios praticamente não conseguiram dar os trinta e três ponto vinte e quatro. É, que obras, é, a sugestão pretende inaugurar ainda em dois mil e vinte e três aqui em Caicó? Marcos, a gente vai entregar agora dia quinze de dezembro, já tá marcado, a reforma do posto de saúde do Valfredo Gugel. Essa obra já tá praticamente na finalização dela. Nós temos algumas obras de pavimentação como a de Dionísio Carneiro também que termina esse ano, a obra de pavimentação do João Paulo II também que termina esse ano, a obra da reforma da UBS de Laginhas que também termina esse ano. Então, praticamente até o dia trinta e um do doze essas obras serão entregues. Temos também andamente a reforma lá da creche do 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 distrito de Laginhas que nós também conseguiremos entregar em dois mil e vinte e três e pra dois mil e vinte e quatro a gente tem inúmeras obras, inclusive, deveremos começar a Alameda Gastronômica, Marcos, nesses próximos quinze a vinte e quilos. Que é ali no barraco dos Açores. Vamos demolir todos aqueles barracos, os recursos já estão na conta da prefeitura, a empresa já está contratada, né? O senador Steve toda semana me cobra pra que comece a obra, mas aí a gente conseguiu identificar um local agora pra colocar esses barraqueiros, né? Nós alugamos um terreno por trás ali da Veteripete, que vai ser colocado esse local que eles realmente identificaram e sugeriram e o município acatou e a gente vai montar uma parte de estrutura ali pra poder fazer a demolição dos barracos e iniciar a Alameda Gastronômica, inclusive, com uma bela homenagem, né? Acho que foi o presidente da Câmara, Ivanil do Hospital, que foi consignado com certeza com todos os vereadores, a homenagem vai se dar, né? O nome da Alameda vai ser no nome do do de Servir Veículos, que era uma pessoa que frequentava, né? Aquela região praticamente todos os dias, tomava café ali nos barracos, então vai ser uma homenagem muito bela pra pra Servir e pra família de Servir, né? E a gente acredita que também a gente vai trabalhar pra que no Carnaval, se não conseguir concluir, mas pelo menos metade dessa Alameda esteja pronta, pra que já tenha um funcionamento no Carnaval. Sim, Pedro, tem no caso, é inaugurar simultaneamente o mercado, o mercado da carne Alameda, é isso? Não, o mercado vai, eu acho que adentra até abril, maio, Marcos, né? A empresa tá terminando de fazer o lajeamento de todas as estruturas, vai fazer a alvenaria ali do meio, é, inclusive, isso conclui praticamente com o recurso que hoje está disponível em conta e aí a gente vai trabalhar agora em dezembro pra receber o restante dos recursos, né? E aí, havendo essa garantia de repasse agora em dezembro, nós faremos a programação, né? Provavelmente vai dar pra inaugurar o mercado da carne lá pro mês de maio, junho, né? E provavelmente a Alameda termina antes, deve terminar ali em torno de abril, março, abril. Mas a gente queria pro Carnaval ver se metade ali já consegue colocar em funcionamento pra operar no Carnaval e os permissionários é conseguirem ter esse momento. Vai ter licitação pra os barracos lá do Açougue? A gente tá fazendo um trabalho, inclusive o Sebrei tá junto disso, né? Fazendo a criação da associação do, da Feira Livre, né? Pra quê? Pra que a gente saiba de fato quem são as pessoas que estão lá e que tem direito. Isso vai ser pactuado com o Ministério Público, havendo a sobra de barracos, Marcos, né? A gente garantindo o direito daquelas pessoas que ali estão, né? Há muito tempo e que evidentemente tem um trabalho muito importante ali, a sobra de barracos a gente vai fazer a licitação. Pergunta, sim, com relação à questão da nova rodoviária, que já faz algum tempo que você disse que tá concluída. Por que a dificuldade de inaugurar e colocar pra funcionar a nova rodoviária? Hoje a rodoviária está cem por cento concluída, né? Não tem mais o, na verdade, a caixa tá terminando, tá faltando pagar a última parcela, digamos assim, mas não por conta da Prefeitura. Tá faltando uma autorização dos bombeiros pra poder, a gente já deu uma entrada nessa documentação. Como o projeto era muito antigo de bombeiros, a gente teve que fazer isso novamente. Então, tá faltando isso pra o pagamento da última parcela. Mas a obra já está concluída. Qual é a dificuldade, Marcos, pra entregar a rodoviária? Nós fizemos uma reunião com os permissionários que estão hoje na rodoviária antiga, né? Eles não querem ir pra rodoviária nova. Então, a gente tá trabalhando com a procuradoria jurídica pra encontrar um termo que não os prejudique, mas também não impeça da gente inaugurar. Então, essa semana ainda será publicado o pregão eletrônico pros novos permissionários da rodoviária nova. A gente já fez o decreto de preços públicos e essa semana a gente vai publicar. Inclusive, também deverá ser publicado essa semana. Uma licitação que há muito tempo em Caicó não acontece, né? Acho que vai ser a primeira vez, que é a licitação pra permissionários de táxi. Porque os táxis da antiga rodoviária também não querem ir pra nova. Então, a gente vai dar o direito pra eles continuarem lá e a gente vai fazer uma nova licitação pra acho que é 19 vagas de táxi pra rodoviária nova. Então, essa licitação... Então, o que tá faltando pra inauguração da rodoviária é essas duas licitações que a gente quer concluir agora em dezembro. Se tudo caminhar bem, eu acredito que pro carnaval a rodoviária nova estará em operação. E agora, prefeito, qual é a alegação, por exemplo, e diante dessa resistência dos dos permissionários lá de de quiosque, dos taxistas de não quererem deixar lá o local, vai funcionar duas rodoviárias em Caicó? Vai funcionar a rodoviária A e AB nesse caso? Não. É isso que a gente tá trabalhando. Na verdade, a gente quer pegar os camelôs que estão no centro da cidade, né? Espalhados e colocar ali num shopping popular, ali na rodoviária e colocar também um local ali pra parar, parada de vãs intermunicipais, né, Marcos? Pra que a gente faça parada e tire também das ruas essas vãs e fique num local mais adequado, com maior condição de trafegabilidade e sem prejudicar o trânsito do centro da cidade. Então, a ideia nossa é essa. Como se for feito isso, um shopping popular, com esse terminal rodoviário intermunicipal, a gente vai ter condições de manter esses permissionários, né? Tem gente ali que não acredita que lá na nova rodoviária, né, vai ter um fluxo de pessoas que vai permitir o funcionamento dessa pessoa com uma condição razoável de geração de renda, né? Eu não concordo, mas é uma decisão. A gente vai fazer esse interno porque a pessoa que não quer ir hoje, amanhã se ela decidir ir, não vai ter mais o direito, porque a gente tá fazendo a licitação dos novos permissionários. Então, os táxis, eu não vou questionar, mas os taxistas reclamam que se for pra lá não vai ter fluxo. Eu não concordo, mas aí é uma decisão pessoal deles. A gente tá fazendo uma nova licitação, eles não vão poder, não poderão ir pra esses novos postos, né? Então, isso aí foi tudo pactuado, nós recebemos eles na procuradoria, inclusive eles também procuraram o ministério público e as alegações que eles fizeram foram essas e a gente tem que entender que nós vivemos numa democracia e num país republicano. Mas isso não pode viabilizar, por exemplo, o funcionamento da nova rodoviária? Olha, tem muita gente querendo, né, quiosque lá na rodoviária nova. Inclusive, todo dia na prefeitura nós recebemos ligação ou até mesmo as pessoas vão lá no setor de licitação. Mas eu me referi mais a questão, por exemplo, você disse que vai permitir, pelo que eu entendi, que alternativos e vans desembarquem os seus passageiros na manuel de neném, né? Isso. E no caso vai ter uma lei, alguma coisa, uma determinação que os ônibus, por exemplo, vai ter que ir lá pra nova rodoviária? Vai ter uma determinação, um decreto, né, que se pegar, né, a polícia rodoviária estadual, que hoje quem faz a fiscalização vai fazer a multa desses ônibus. Não vai poder parar. Ou o certo vai ser na nova rodoviária, que inclusive recebe o nome do pai, Davi Torres, Sebastião Torres, né? A nova rodoviária. A nova rodoviária. Ok, tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, vamos lá aqui, contemplar aqui algumas delas. Talvez se o prefeito enxugasse a folha, diminuindo os contratos, dava pra honrar com o piso dos professores e enfermagem, sem falar que o incentivo de final de ano dos agentes comunitários de saúde não foi pago ainda. E aí, prefeito? Não, é o seguinte, né, a pessoa tá dizendo aí que a folha da prefeitura está inchada, né? Tá inchada realmente? Marcos, hoje a maior parte do problema da folha de pagamento de Caicó não são os contratos nem comissionados. A repercussão dos comissionados, só pra vocês terem noção, né, a repercussão dos comissionados na folha de pagamento hoje não chega nem a 2%, 2, 3%. Hoje, pra você ter ano letivo, devido a quantidade de desvio de função que foi colocado, na verdade, professores que foram pra junta médica e tudo mais, né, que estão em desvio de função, né, hoje a gente tem que ter os contratos pra iniciar o ano letivo. E a maior parte dos contratos são na folha da educação. Sem esses, sem o processo seletivo, o secretário Sérgio pode dizer isso pra você aqui, né, abertamente. Sem os contratos da educação, o ano letivo de Caicó não começa. Aí a gente vai ter um prejuízo muito importante pros alunos. Então, tem a necessidade imperiosa dos contratos pra educação, que hoje corresponde aí cerca de 70%, 60, 70% de todos os contratos que a prefeitura faz. Mas o grande problema, e é isso que a gente tem feito na gestão, nós fizemos recadastramento, nós colocamos ponto eletrônico em todas as repartições do município. Inclusive, eu fui demonizado por muita gente, mas eu não arredei o pé, Marcos. Nós colocamos ponto eletrônico em todas as repartições do município. Temos feito um trabalho pra revisar todas essas readaptações. As pessoas que não tinham portarias publicadas de readaptação, né, que é o famoso desvio de função. Tiveram que passar novamente pela junta médica e só tiveram essa portaria renovada quando teve autorização do médico. Então, a gente tem feito o possível e o impossível pra reduzir a folha. Agora, não é uma tarefa fácil, né? Hoje, o grande problema de ordem de custeio da prefeitura é a folha de pagamento. E sobretudo porque Caicó é uma cidade de médio porte e que tem uma arrecadação e a gente aumentou. Se você olhar todos os portais, Marcos, na última gestão, no último ano da gestão passada, foi arrecadado de IPTU em torno de 2 milhões de reais. Nós, esse ano, já estamos passando a cifra de 8 milhões. Aí você fala, 8 milhões é muito dinheiro. É, pra gente que recebe um salário é muito dinheiro. Mas a folha de pagamento de Caicó, quando coloca os encargos, praticamente é 7 milhões de reais. E com essa, esse contingenciamento, eu vou dizer até contingenciamento, pra dizer que não houve redução, esse contingenciamento do FPM, Marcos, e por que que o FPM tá contingenciado? É por uma questão muito lógica. Diminuiu a atividade industrial do Brasil. Isso aqui eu não tô fazendo discurso político, tô fazendo discurso técnico. Por quê? Nós tivemos um incremento na economia dessas compras digitais. Hoje, a pessoa compra uma cueca, uma lingerie, pela internet. Então, a indústria varejista, que coloca esses produtos no comércio, que é onde vem praticamente boa parte do FPM, ela tá fechando postos de trabalho e diminuindo suas atividades no país. Por conta dessa grande quantidade de sites na China e que não são taxados, não tô aqui dizendo que sou a favor de taxa desses sites. Eu tô dizendo o seguinte, do ponto de vista prático, o contingenciamento do FPM se deu por conta disso. Aí, a gente precisa encontrar uma maneira, porque todo ano tem piso, tem atualização do salário mínimo e o FPM, ele não acompanhou em 2022 essas atualizações. Então, isso dificulta imensamente as contas municipais. Prefeito, com relação, por exemplo, o pergunta aqui, é a respeito dos aparelhos auditivos, que foi entregue em julho e ficou de entregar o modo da parte interna e até hoje nada. Tem alguma previsão? Vou perguntar ao secretário Jetson, mas assim, a empresa, né, que é muito responsável, inclusive up to date, eles fazem um trabalho muito importante aqui no nosso município. Eu vou fazer essa pergunta, né, se a pessoa tiver disposição pra procurar o secretário Jetson na secretaria, ele com certeza tem essa informação, mas eu não tenho de pronto aqui sobre essa questão da parte interna do aparelho auditivo. Incentivo de fim de ano dos agentes do Comitário de Saúde, vai sair? Olha, é o seguinte, é muito importante a gente falar sobre isso, Marcos, porque é uma discussão jurídica, né? Hoje a gente já paga o piso dos agentes, todos os agentes recebem piso. Existe um incremento que é enviado pro município, né, que isso colocou como se fosse algo pra colocar pros salários dos agentes. Olha, o município de Caicó hoje dá um valor pra os agentes comprarem seu próprio fardamento, que poucos municípios do país fazem isso. Agora, em relação a esse incremento que é enviado pelo governo federal, a gente tem que usar ele com responsabilidade, a gente precisa melhorar as condições de trabalho da atenção baixa. Mas não é um incentivo, por exemplo, que o governo federal destina exclusivamente pra os agentes? Não é. Se você verificar a lei e o parecer jurídico do procurador, ele diz, é muito taxativo. Ele não é pra pagamento de pessoal. Agora... E por que algumas gestões pagam? Se você olhar, né, as gestões aí, fazer um paralelo com outras gestões, a gente tem poucas gestões que fazem esse pagamento. Gestões que tem uma condição financeira um pouco melhor. Então você não vai pagar? Não, a gente não tem condição de fazer o pagamento porque a gente tem que usar esse recurso pra melhorar as condições de trabalho. E o município de Caicó, ele já faz um trabalho muito sério com os agentes, no sentido, né, de garantir que o pagamento eles consigam comprar e a gente paga isso de recurso próprio. Agora, evidentemente que a gente precisa ser responsável. Por exemplo, Marcos, houve o envio do piso, né, do governo federal. Só que ninguém sabe como é que é pago o INSS, patronal da folha do piso. É paga de recurso próprio. Mas existe uma lei municipal, por exemplo, estou recebendo aqui a informação de que existe uma lei municipal que é regulamento do incentivo para os agentes comunitários. Olha, se esse agente... Você vai descumprir a lei municipal? Não tem descumprimento de lei, inclusive porque essa decisão que a gestão tomou, Marcos, ela é embasada pelo parecer jurídico de um procurador efetivo. Não foi uma decisão de Tadeu de Gerson. Foi uma decisão embasada pelo procurador efetivo do município que fez um parecer jurídico em relação ao não pagamento desse incentivo. Então você não vai pagar? Não, eu não tenho base jurídica para pagar. Então não vai pagar, então. É, não vou. Não vai pagar. A resposta está clara. Não vai pagar, então, aí o incentivo para os agentes comunitários de saúde, né? É, porque a construção das calçadas não acompanham a construção do calçamento. Muita gente na Vila Altiva impedida de colocar o cargo na garagem porque não tem como entrar, inclusive prejudicando o acesso dos idosos. E aí? Só está faltando aí 40% das calçadas. É do Niso Carneiro, né? É, do Niso Carneiro. Eu acredito que a empresa deverá, porque é o seguinte, normalmente essas empresas, Marcos, elas trabalham com os funcionários trabalhando 30 dias ininterruptos e dão 10 dias de folga. Então provavelmente está nessa folga aí dos funcionários que deverão retornar aí nessas próximas semanas para fazer a conclusão. Mas eu quero dizer que antes do dia 16 de dezembro, todo o calçamento, inclusive com aditivo, permitindo o acesso para a antiga BR-427 estará pronto. Vai até, no caso, a pista lá? Vai até a pista. Ah, você, assim, a questão da emenda que você disse aí, emenda surpresa de Steve, Sunzenade, é para a pavimentação de Rússia? Para a pavimentação. Mais ou menos quantos milhões de reais? Mas deixa eu ver se a gente consegue fazer a pactuação. Já para 2024, no caso? Para 2024. Aí vai contemplar outros bairros da cidade? A gente vai contemplar todos os bairros que não têm pavimentação. A priorização, Zona Leste, que nós temos aí, Mainarde, Vila Altiva, Canudos e Filho, Castelo Branco, Nova Descoberta, né? E também é aquele conjunto Santa Costa. Nova Caicó e os bairros da Zona Oeste, que não têm pavimentação, que são pobres em pavimentação, começando do Freire Damião. Isso é uma condição, a gente só vai adentrar nos outros bairros quando a gente contemplar de projeto e praticamente a gente já tem projeto de todos esses bairros. O nosso tempo chorou, mas ouvindo pergunta aqui, o que aconteceu com a obra do canal da Zona Oeste, que já está com oito meses de atraso, está paralisada? Hoje, Marcos, nós estamos com um problema, é a obra que está dando mais problema. Por quê? Inclusive, isso está pactuado com o Ministério Público Federal, né? O esgoto, vou chamar esgoto porque é esgoto mesmo, do hospital regional, ele cai inteiramente nesse canal. E, além de tudo, foram feitos, foi feito um saneamento básico clandestino, ou seja, só a drenagem dos esgotos das casas com tubulações. Então, esse canal todo tem um problema de esgotamento que trouxe uma dificuldade que não estava previsto no orçamento. Mas a gente já conseguiu concluir aí 70% a 80% do canal. Nós estamos com um problema na rua Maria Manalha, porque houve, né, uma pressão popular, que a empresa acabou cedendo a essa pressão popular e a empresa não seguiu o projeto. A Prefeitura Municipal de Carecó notificou a empresa. Nós mandamos refazer, revisar toda a topografia ali daquela região. Essa topografia foi revisada e, dessa semana para a próxima, né, a obra será retomada na perspectiva de finalização de todo o canal. E a gente está trabalhando para fazer as lajes, Marcos, das ruas que estão adjacentes. Inclusive, com a pavimentação, né, da rua, parte da rua Odilon Le Barre, ali no bairro Adjuto Dias. Ouvindo, pede para que você, para que o município, claro, na gestão, né, retire lá os entulhos da da rua Francisco Godolfredo Fernandes, no bairro, acho que é Canudos e Filhos, né, e também ali ao lado da escola, é, parte de Mundo Cáger, que está lá, realmente, um muito, muito entulho lá. Agora a gente fez a retirada da 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 parte de Mundo Cáger semana passada, então botaram de novo. Olha, Marcos, a gente tem que ter muita responsabilidade. Hoje a gente tem muitos podadores clandestinos que fazem a podação de rua, que a responsabilidade de 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 destinação final, o município de Caicó tem um local para destinação. Onde é esse local? É ali onde tem eh o o matadouro que foi construído, que não foi inaugurado. É no Mundo Novo, não? É no Mundo Novo. A gente fez uma área, uma área lá para destinação dessa poda. Esses podadores particulares, inclusive as pessoas podem denunciar, a gente está trabalhando com a procuradoria para colocar multa, porque eles saem colocando poda em todo canto em Caicó. E aí a poda se acumula e a gente fica numa dificuldade muito grande de retirada. Por exemplo, essa essa doa da parede de Mundo Cágeri, a gente tirou semana passada, semana passada foi semana retrasada. Então se está colocando de novo é porque realmente é uma situação muito, muito ruim. Por falar em lixo, a sua gestão vai cobrar taxa de lixo? Não, é o seguinte, existe, Marcos, na lei do marco legal do saneamento básico, existe uma obrigatoriedade de todos os municípios se regularizarem com taxa de lixo. Esse prazo se finda no ano que vem. O município que não atualizar sua taxa de lixo, né, diante da necessidade, o gestor vai ser cobrado pessoalmente no seu CPF pela renúncia fiscal. Então não é uma coisa que foi inventada por mim. Isso veio na política nova do marco legal do saneamento básico. O município de Caicó está apenas seguindo a obrigatoriedade daquilo que a gente tem que fazer, que é encaminhar o projeto para a Câmara. Inclusive, no dia que a gente encaminhou, o recebido lá da Câmara Municipal, a gente colocou dentro do processo de acompanhamento, porque é acompanhado pelo MPF e pelo MPF. Inclusive, amanhã, provavelmente, tem uma audiência pública para tratar sobre isso. A coordenadora do CAOP Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, doutora Raquel Germani, estará presente, inclusive com doutora Tatiana, que é assessora do consórcio. Os municípios aqui do entorno praticamente já fizeram essa discussão, como o caso de São Fernando, Timbaúba, Serra Negra, né, e Caicó, a gente encaminhou, porque precisou fazer um estudo de toda a gestão, inclusive a viabilização desse aterro sanitário. E quero aproveitar e anunciar aqui no seu programa de maneira primeira, né, a gente deverá publicar a licitação da construção da primeira célula com a emenda do senador Stevenson Valentim. Na semana que vem, na semana vindoura, essa licitação será publicada para a construção da primeira subcélula, que vai permitir o encerramento do lixão de Caicó. Então, para poder ter a viabilização desse aterro sanitário, Marcos, a gente vai ter que pagar por essa gestão do aterro. Então, isso vai ser viabilizado através da taxa de lixo, que é uma obrigatoriedade do município de Caicó de encaminhar para a Câmara. Agora, vai para apreciação da Câmara. Se a Câmara não aprovar, eu vou responder por renúncia fiscal ano que vem. Mas você tendo uma urina na Câmara, vai ser fácil, então, essa aprovação acontecer? Não, amanhã vai ter uma audiência, o Ministério Público Estadual vai apresentar, junto com os assessores técnicos, né? Dizer a necessidade de dizer realmente que o prazo se fina em 2024. Mas você acha justo, por exemplo, a cobrança da taxa de lixo? Marcos, aumento de imposto eu não acho justo, seja ele em qualquer esfera que for. Eu acho que a gente já paga uma alta taxa tributária no nosso país. Essas leis, elas não são escolhidas por mim como gestor. Quem discute o conjunto de leis no nosso país é o Congresso Nacional. Infelizmente, tudo recai sobre o prefeito, todos os problemas. Se tem um problema de segurança, é o prefeito. Se tem um problema de buraco, é o prefeito. Se tem um problema de esgoto, é o prefeito. Se tem um problema de aumento de imposto, é o prefeito. Mas as pessoas esquecem que as leis no nosso país são votadas pelos senadores e deputados. É importante essas pessoas que estão dizendo que o prefeito ainda está querendo aumentar imposto, verificar se ela não votou num deputado que foi a favor do marco legal do saneamento básico. Vou falar em imposto. Qual é a sua posição sobre o aumento do ICMS aqui no Estado? Marcos, é o seguinte. Inclusive, eu fiz uma fala em relação a essa questão, inclusive, da entrevista. Hoje, a situação fiscal e orçamentária do governo do Estado está com muita dificuldade. Nós temos verificado aí, eu avalio que o município de Caicó também está passando por dificuldade financeira, mas a dificuldade financeira do Estado é muito maior. Por exemplo, nós estamos aí com essa recuperação da RN que liga Caicó a São João do Sabuji, Marcos. Isso é uma vergonha. Esse final de semana eu fui para João Pessoa, para a corrida, para minha maratona. Você pega o trecho aqui da parede do Intães, indo até a Palma, quase chegando em Vázia. Esburacar total. Dá uma tauba de pirulito. Olha, não falta cobrança minha, do prefeito Aníbal, do prefeito Galego de Paiva, do subprefeito da Palma, mas o governo disse que não tem dinheiro. Eu liguei para a diretora do DR, ela disse, tá deu, a gente está devendo o que foi feito. O tapa-buraco que foi feito. Inclusive, o tapa-buraco que foi feito de Caicó a Cari já está abrindo buraco novamente. Os hospitais não é uma novidade. A gente sabe a dificuldade de insumo do hospital regional. Então, é uma situação que a governadora, ela precisa desse aumento para poder equilibrar as contas do Estado. Mas você é a favor do aumento? Olha, volto a dizer, a situação fiscal do Estado, ela realmente precisa desse aumento. Eu concordo com o posicionamento do governo do Estado. Acho que para a saúde financeira do Estado precisa desse aumento. Continuar, na verdade, com esses 20%. Acho que a mensagem que deveria ter ido para a Assembleia é que esse aumento fosse apenas para 2024. E que quando fosse no final de 2024, tivesse uma nova discussão. Para que não fique ininterruptamente esse aumento. Para que o Estado não perca a competitividade. Mas volto a dizer o que eu disse no início da minha fala em relação à criação de taxa. Eu acho que o Brasil é um país que tem uma alta taxa tributária. Então, o que a gente puder fazer para não aumentar os impostos que o cidadão paga, a gente deve fazer. Mas a gente também precisa entender que nós não estamos inseridos numa bolha. Nós estamos vivendo um ambiente coletivo. E na hora que o Estado não faz recuperação de estrada, os hospitais estão enfrentando dificuldade e isso acaba afetando diretamente a população mais simples e mais presumido. Procede que o seu secretário de saúde, Jetson, vai deixar a pasta, vai assumir aí um 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 cargo eh no gabinete do senador Steve Valentim ou é boato? Marcos, eu realmente não tenho conhecimento sobre isso, né? Jetson tá fazendo um bom trabalho que acho que isso é até bom pra ele, né? Teoricamente ter seu nome sondado pra ir pro gabinete do senador estivis, que inclusive. O provo estivis me confirmou inclusive isso, que convidou o você sobre isso? Não, 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 não. Na verdade, eh, ele, inclusive você mandou essa pergunta pra ele ontem, ele mandou pra mim, eu disse, Jadinho, responde. E não me responde, interessa, ele não me responde, mas manda pra você, né? Eu disse, responde o que o seu coração mandar. Mas assim. Mas o convite realmente aconteceu, né? Eu não sei se esse convite aconteceu, né? Se ele, se Steve, se confirmou Steve, você é uma pessoa que, que não mente, né? Eu conheço o senador Steve, então, se ele confirmou realmente, eh, eh, pra Jadson, foi algo que enche os olhos dele, né? Mas aí você tem que ver concretamente a proposta, eh, tem que ser uma decisão pessoal, eu não interfiro, né? O que eu quero dizer, que se porventura Jadson aceitasse ou aceitar esse pedido, Caicó perde muito, a saúde de Caicó perde muito, porque ele é um profissional muito dedicado e que vive a secretaria vinte e quatro horas por dia. Eu quero aqui pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes, porque a gente não gosta de querer deixar os nossos ouvintes a resposta, mas são muitas perguntas e a gente passaria aqui a manhã toda, até onze da manhã, eh, e as perguntas continuariam chegando aqui, mas eu tenho um apelo aqui do nosso ouvinte, que ele pede pra que você veja isso com carinho, Tadeu, eh, com relação, por exemplo, a entrega, eh, do, 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 quando alguém marca um procedimento de saúde, né? Um exame, por exemplo, uma consulta, o entregador vai lá e entrega a confirmação, né? Isso? Aqui em Caicó, né? E alguns procedimentos as pessoas precisam fazer jejum com antecedência, né? E tem algumas reclamações aqui de que é a, os entregadores se entregando em cima da hora, não dá tempo da pessoa se preparar. Marcos, inclusive a gente tá tendo essa dificuldade na zona oeste de Caicó, com o entregador da zona oeste, né? Os outros entregadores, não, a gente não tem esse problema, mas infelizmente o entregador da zona oeste, a gente tá tendo essa dificuldade. Chamamos o entregador pra, pra, pra conversar, né? E vamos notificar administrativamente, se ele permanecer com essa prática, infelizmente o contrato dele provavelmente vai ter que ser descontinuado. Prefeito, obrigado pela sua participação, algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer aqui a seu programa, seu espaço, dizer que é muito importante, democraticamente a gente precisa passar por esses esclarecimentos e me coloco sempre à disposição de você e de seus ouvintes pra que a gente venha aqui falar sobre Caicó. sete horas e trinta e dois minutos com...